Sullivan, a importância da parceria feita com a Federação Laguna de Futebol em uma empresa, me fugiu a memória o nome agora aqui, acho que você deve estar lembrado Grilife Grilife Isso, uma empresa importante do cenário mundial, inclusive nessa questão de gramados a parceria feita com a Federação para com o ASA o ASA só tende a lucrar com isso e abre essa possibilidade externa a isso com essa chegada da empresa, da parceria, com a reforma do CT o ASA passar mais tempo inclusive no CT realizando treinamentos do que até mesmo no estádio municipal e de repente o estádio municipal ser mais para jogos oficiais do que até mesmo para treinamentos? Isso, Cardel, você que está sempre acompanhando o mais próximo o ASA você vê a dificuldade que foi esse ano para treinamento vai para a cidade, vai para Palmeiras, vai para Capo Alegre, vai para São Sebastião querendo ou não, isso dá um desgaste no elenco, é um cansaço maior então a gente vai centralizar 90% dos trabalhos do CT e no estádio vai ser só o treino de apronto e de finalização só para aquele último treino final porque com as dimensões que a gente vai ter lá nos campos consegue fazer qualquer tipo de trabalho tranquilo ataque contra defesa, escanteio, pressão de bola todo tipo de treinamento a gente vai conseguir executar lá